Tô apertando, tá vindo muito pra frente, mano E aí pessoal, o bagulho vai ficar doido, certo? Cola pra cá, meu mano Young Black e cola pra cá, meu mano Agora a ideia vai perder É isso Cadê o Young Black? Tá na casa? Superstição? Cadê o Young Black? Tá vindo, tá vindo Ali, ó, Gabi, tá ali, ó Ali, ó Deixa o Young Black passar aqui, Caldeirão Young Black aqui, ó, na minha reta, ó Young Black, nova geração de guarulhos Guarulhos pro Young Black e pro Croix aí, o negro de mojibão Peixe, peixe Dá um salve pra rapaziada, se não o Mike vai travar, mano Deixa cair, não Não, por Deus Olha, arrupa aí, ajuda a nós, paizão Certo, os moleques tá aqui Tiraram e pro par E aí, dá um passo pra trás aqui, Caldeirão Numa humildade Um passo pra trás, mano É isso, um passo pra trás de todo mundo, certo? Vamos começar Young Black começa Croix termina O que que é batalha, bogrito, o quê? Choc Aê, mais ânimo, né, peixe? O que que é batalha, bogrito, o quê? Choc É isso, Caldeirão, tá chato É, da hora os molecotes aí com o Gabi no bilirinho, hein Da hora, marcha, vocês é monstro Aí Na próxima vez, fita o Caldeirão, porra Aí é marcha O que que tá escrito, deixa eu ver 677, olha o f*** desses moleques Guarulhos sentindo treco Guarulhos sentindo treco Aí vem 777, olha o f*** desses moleques Guarulhos sentindo treco Guarulhos sentindo treco Primeiro, ou 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 Caralho Pô, pô, pô Rá Vem, vem, vem 3, 2, 1 E vai É, eu tô ripando de Frame a frame contra esse cara Com certeza na minha frente Você treme E é por isso que Eu vou te ensinar Faço barulhos Hoje eu vou chutar A bunda de paulista Em Guarulhos Essa é Vita, mano, tá Tá ali, cara, eu rimo Esse é o clã Com certeza Você é um bom menino Você é o clã Você rima pra cacete Gente, zero é majoritário Hoje você vira cadete Infelizmente Você vai parar na rede É por isso que Vou matar esse cara Eu vou te dar um cacete Sabe qual que é o problema Esse que é o diferente Se eu dou o Pedro primeiro Eu sou o Pedro que pega o que O que tem a ver Se eu dou o Pedro primeiro Você falou de Guarulhos Agora é meu parceiro Eu sou muito Guarulhos Então tá tudo bem Antes de dizer você Sei quantas estudantes que você tem Pergunto, indago, questiono Inclusive meu mano É de outro cara o trono Tenho três estudantes E nuclear pode crer O neguinho de Mojia Mais Guarulhos que você Ai caralho Primeiro round certo Muito barulho pra esse primeiro round aí Família Na mão me dá É isso Forne de rimas Quem curtiu as rimas do meu maniol Que black Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do CROI Quem tá animado Faz barulho nessa porra aí Caldeirão Caralho Faz barulho nessa porra aí Caldeirão Essa é a história de um anão que deschavava Anão deschava Anão deschava O anão já deschavou E aí depois da planta O que vocês querem ver? Sãs O que? O que? O que? O que? O que? O que? 3, 2, 1 Trima Falou que eu sou recruta Só que eu não sou não Sou de outra patente rimando aqui, irmão Eu sou major Mas já é rindei na sessão Porque toda vez que eu broto É só rock no Caldeirão Então você vai morrer aqui no grito De fato em Guarulhos Você morre bonito Já que você é de Guarulhos Eu te tiro da batalha E a rata sua A cara de São Rafa O cocaia Entende? Que agora você vai morrer Você sabe que você morre Por menor de SP Também não sou SP Porque eu sou moji Mas foda-se localidade Que o que ganha é o MC Foda-se localidade Quem ganha é o MC E quem rima de verdade Você tem mesmo estudante Olha só Antes de colar primeiro estudante Já tinha cinco robô Que bosta Irmão O Cláudio não é só estudante Vou rima pra esse cara Que esse cara é ignorante É por isso que você se afunda Que a merra tá profunda Do cocaia eu te arrasto pra barra funda Legal? Essa aqui é a ideia clói Por isso que eu vou rimando E a verdade clói Por isso que só rima Eu vou matar a mais pra pole pocket Você cola em Guarulhos Mas você só conhece o shopping, nego Essa aqui é a rima, pego O único que faz sossego Essa aqui é a pista Eu vou rimando Esse cara é pego Sabe por que você falou besteira? Na sua cidade tem os caras foda Que assiste Rafa Moreira, pô É isso, terceiro round, certo? Barulho pro terceiro round aí, Caldeirão É, terceiro round, ninguém levantou as duas mãos pro round? Cadê as duas mãos? Cadê a vibe? Cadê a vibe? Cadê a vibe? Cadê a vibe? É assim, né, ó Cê tá maluco? Cê é louco, barulho da Caldeirão Tá pegando fogo Pê de novo, cê é louco, barulho da Caldeirão Tá pegando fogo Rima de três, dois, um Eu nunca fui no shopping de Guarulhos pra ficar legal Mas mesmo assim minha rima é internacional Igual Rafa Moreira eu ouvi um para-irmão Só que eu não parei e me tornei o campeão Por isso que sua rima para Cê tá ligado, mano Que agora eu vou dizer Esse é o ProGT Você escutou um para-irmão e continuou Olhando a frente, foi eu quem parei você Demorou, só que agora a gente já Ferreca, maloqueiro, não capota Aí, nem peca Vai entender a rima que se prefara É louco, a barra afunda Afunda a barra na sua cara Aham, aham Gente, vem Três, dois, um Afunda a barra na minha cara Esse cara afunda Só que não desacredita Só que eu sou o seu irmão Esse que é o Terúdia Afunda a barra na minha cara Eu faço barra no estúdio Não, não Cê não é meu irmão Eu nem te conheço Eu nem toco na sua mão Você vai entender Não é o neguinho de Moji Não esquece que Abel Foi morto por Caim Foi morto por Caim Essa aqui é a parada E hoje cê conhecia A chupas e a minhoçada Sali com a diferença Eu não vejo Eu não invejo Se eu corre Não invejo Porque eu não vejo Realmente não invejo Porque cê não vê Se não vê Cê tá sem internet Aqui em SP Você não me conhece Eu não apresento a rima alheia E pra conversar comigo Você ganhou maldeia Ah, manda os caras Sortir aqui o ganho E essa fita Mas não Eu nunca apanho Sabe qual a diferença Desse lock Na que eu não tenho internet E não fico muito No Tik Tok É isso Foi chave Palma pra essa batalha Aí Caldeirão É isso É isso Certo E aí rapaziada Quero foco na votação Com ordem de rimas Quem curteu as rimas Do meu mano Chloe Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pro Yonk Pra quê? Vamos lá Alto e pau só Mano Ajuda nós Essa porra Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas Do Chloe Diferentemente Barulhos Pra quem gostou As rimas Young Black É isso Caldeirão Chloe Próxima fase Young Black É monstros